Chega de notícia ruim. Ai, por favor. Nossa, hoje tá pesado, hein? Que clima pesado. Não, eu fico aqui na outra câmera, gente. Ele tava falando, tucando. Eu tava aqui assim, ó. Gente, mas por quê, né? Aí, nosso diretor, Mari, daí eu. É até difícil mudar, né? Porque, nossa... Chega. Vamos de cofre. Vamos de cofre e vamos direto para o Facebook. Vocês que estão palpitando pelo Facebook, chegou a hora. 170 reais. Antes, um bom dia para Lívia Oliver. Bom dia, Lívia. Beijo para você. Bom dia. Ótima terça-feira. Beijo para você, Lívia. Ótima. Vamos lá. Cultura FM e TVCHD. A Regina Migeli, a Luciana. Olha aqui. Só um parêntese antes da gente começar a falar do cofre. Diga. Você viu que nós mudamos a nossa fotinha da Cultura FM e TVCHD? Olha, mudou o avatar. Você viu que gracinha. Eu adorei. Gostei. Você que está aí assistindo a gente pela TVC Canal 13.1, depois acessa o Facebook. Acesse. Cultura TVC e curte lá a nossa fotinha. Do Instagram também. Do Instagram também? Também. É que no Instagram não dá para curtir a foto do perfil, né? Mas acho que aí dá, na Cultura. Muito bem. Ô, senhor Delicadeza. Bem sutilmente. Vamos dar uma passeada aqui no polvo. Isso. Olha aí. Agora... Ah, ele quer mostrar a foto, viu? Ele quer mostrar a foto. Ver foto do perfil. Olha, gente, que lindo. Você está tampando. Desculpa. Aí, ó. Cultura e TVC na TV, no rádio, no celular. Mais clean. Com tons de lilás, rosa e azul. E tem amarelo também e branco. Um amarelinho aqui e tal. Gostei. Amei, amei. Floresvaldo Quirino. Boa tarde. Boa tarde, seu Floresvaldo. Tudo de bom para você. Flo, Flo. Flo, Flo, Flo. Boa tarde. Vai, Zé. Não? Do outro lado. Aê. Ah. Ô, vamos lá, de vai. Deixa eu ver aqui. Ó, tá. Júlia Batista. Oi, Júlia. Boa sorte, hein? Luciana. Júlia Batista de novo. Luciana. Ó, a Júlia e a Luciana estão assim, ó. Pare a pare. Pare a pare. Grudadinhas. Vai, volta lá, então, que eu vou colocar o dedo aqui e vai ser... Abençoa, senhor. Abençoa. Abençoa. Pode parar. Parou. Parou, 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 parou. Júlia Batista, 71, 14. Então, vamos lá para o primeiro dígito de hoje da Júlia Batista. Em oferecimento, Lojas Mariano, 71, 14. Sete. Ai. Um. Ai. Um de novo. Ai. Quatro. Ai. Agora vai. Ai. Ei, Júlia. Rapu. Vamos lá. Não foi dessa vez. Baixa novamente, aí sobe. Não sei como que é que você entende como baixa, como sobe, se desce, se vai para o lado. Regina Santos está ali também. Parou. Regina Santos, 74, 60. Vamos lá. 7, 4, 60. Sete. Ai. Quatro. Ai. Meia. Ai. Foi. E o zero? Júlia, agora vai abrir, Israel. Vasqueiro. Vamos abrir. Errou. Você sabe que eu tenho mais uma chance para o Facebook, né? Mais uma chance para o Facebook. Então, você capricha. Mais uma chance. Oi, diretor. Mais uma chance para o Facebook. Mais uma chance. Mais uma chance. Parou. Luciana Lu Garcia, 70, 01. Luciana, será? Sete mil e um. Será, Luciana? Será, Luciana? Sete mil e um. Será. Vamos lá, Mariana. Será uma data de... De nascimento? Não, não. Isso, ela nasceu no dia 70 de janeiro. Não, dia 7. Só colocou um zero ali, mas está tudo bem. Vai, vamos lá. Sete. Ai. Zero. Zero de novo. Ai. Um. Foi. Foi. Agora vai. Vai. Eu acho que... E quem acertou? E 70 reais. Não consegue. Isso é uma barbaridade. Não é uma barbaridade. Não consegue. Você consegue sim, você é capaz. Coloca aí. Faz aquela multiplicação que o Israel sempre fala. Fala lá aquela continha. Porque aquela conta só dá certo quando revelar o segundo dígito. Porque aí são dois dígitos. É a casa decimal. Quando é unidade, não tem como multiplicar e nem dividir. Porque a unidade sempre vai dar o mesmo número. Quando é dezena, dois números, aí você consegue somar, subtrair. Chega. A gente já entendeu que não dá. Mas ó, começa o número sete. São quatro dígitos. Você que tá chegando agora é o cofre que já está bombando. Você viu, Ivan? Você? Lobo mal? Então você que tá chegando agora, participa com a gente, viu? 170 reais. É só comentar lá no nosso Facebook. Mas na verdade, hoje já foi o sorteio pelo Facebook. Então você manda lá pro nosso WhatsApp. 3-5-0-9-7-5-0-0. Watts, 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 Watts. Mas comenta à vontade. Manda. Mas comenta com força. Quero ver seu nome ali, ó. No mínimo, dez vezes. No mínimo. Para de dizer. Me dê, papai. É, vê. 170 reais, eu também queria. Me dê. Muito bem. Vamos que vamos no próximo bloco. Tem mais TVC agora. A casa é sua, já? Já. Oba! E sim, meu diretor. Vamos falar de cursos de qualificação, hein? Preste atenção. Por favor, anote tudo, todos os cursos. Telefone, endereço e ó, não fica de fora não. Se qualifique. É, já, já.